O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira. Segundo informações da população, Maria de Lourdes Eloy, de 57 anos, atravessava a rua Capitão José Ribeiro, quando foi atropelada por uma motocicleta. A condutora da moto nada sofreu. Já Maria de Lourdes teve algumas escoriações pelo corpo e reclamava de muita dor na perna direita. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros, que prestou os primeiros atendimentos, e logo em seguida foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento de Lavras.